A mobilização vai até o dia 30 de outubro em todo o país. Os órgãos de saúde alertam que a população deve procurar o serviço, mesmo com a pandemia de covid-19, pois a vacina é de extrema importância para manter as crianças imunes à doença. Além da poliomielite, inicia-se a campanha nacional de multivacinação. Crianças e adolescentes menores de 15 anos não vacinados ou com esquemas incompletos de qualquer vacina devem comparecer às unidades de saúde para atualizar a caderneta de vacinação. É a vacina contra paralisia infantil de crianças de 1 a 4 anos, 11 meses e 29 dias. Então, essa faixa etária é a faixa etária que está contemplada com a gotinha. Menores de 1 ano é a atualização de carteirinha. Então, as mães levam, as meninas vão olhar se tem alguma coisa em atraso, alguma vacina em atraso e será feita. E de 5 anos a 14 anos, 11 meses e 29 dias, também será feita a atualização de carteirinha. É a faixa etária que tem a HPV, tem a meningo, de 11 a 12 anos. Então, que as mães levem seus filhos para que sejam atualizadas as carteirinhas. No sábado, dia 17 de outubro, a vacinação será reforçada com o dia de mobilização nacional. As unidades básicas de saúde estarão preparadas e seguindo todas as regras de isolamento e higienização. O dia D, que é o sábado que a gente abre todas as unidades, vai ser no dia 17 de outubro. Será o dia de mobilização nacional, né, onde todas as unidades estarão abertas só para vacinação. A estimativa do Ministério da Saúde é que haja no país 11,2 milhões de crianças nessa faixa etária. Em Barretos, a Secretaria de Saúde pretende vacinar 5.629 crianças e todas as UBSs estão preparadas para atender a essa demanda com mais de 6.300 doses. A meta nossa são 5.629 crianças, né, para tomar vacina contra paralisia infantil. E também entramos em contato com a Secretaria de Educação, que estão avisando, né, nos grupos dos pais, né, inclusive parece que eles já começaram as rematrículas, né, elas dizem que vão cobrar a vacinação. Então, estamos convidando, convocando os pais para levarem seus filhos, né, será respeitado o distanciamento, uso de máscara, álcool gel. As meninas estarão organizando para que tenha todo o controle, né, de saúde sanitária, né, da vigilância sanitária. Todos os rigores da vigilância sejam obedecidos. E peçamos para que não deixem de levar seus filhos para vacinar.